Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje como remapear os botões do seu mini controle, tá bom? Não vai ter muita edição, só uma parte que eu precisei editar mais porque não faria novamente. Então se for alguma coisa errada, pouco importa. Isso aqui é mais pra ajudar, porque é uma coisa que eu não achei no YouTube ainda e eu acho que vai ajudar muita gente. O objetivo desse vídeo é ensinar vocês como desligar o seu aparelho através do controle. O meu já tá remapeado, eu coloquei o botão E, que seria de internet, ia num site lá nada a ver. Clico no botão E e dou um OK, ele já desliga. Então já tá tudo remapeado. Vou ensinar como é que vocês fazem. Primeira coisa, vocês vão precisar baixar esse aplicativo, Shutdown, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Pra algumas, TV Box ou qualquer coisa, eu tô usando aqui um modelo bem diferente, que poucas pessoas têm, que é da hora de pai, né? Porque a minha TV Box pifou, enfim. Tipo da coisa que às vezes nem vale a pena comprar, dependendo do modelo, porque é muito fraco. Isso aqui eu tenho há anos e funciona. Mas você vai precisar, talvez, desse programa aqui, Super Su, né? Ele vai dar autonomia pra você, como super usuário. Então você vê que tem alguns aplicativos aqui que tem função de super usuário. O que que é isso? Pra você poder desligar o seu aparelho, você precisa dessa permissão, porque senão não tem como, tá bom? Beleza, feito isso, você vai baixar o terceiro aplicativo, tá? Que é esse Button Mapper. Vai tá tudo no link, tá? Beleza, primeira vez que você abrir ele, e também a primeira vez que você abrir o Shutdown, ele vai pedir uma permissão, que eu vou linkar agora no vídeo, que eu já tinha feito, tá? Pra você ver como é que faz, mas é muito simples. Beleza, pessoal, baixou o aplicativo, você vai aqui em aceitar acessibilidade, tá? Então, ó, um go aqui, ok. Aí você vai vir aqui, nas permissões, tá? O meu já tá permitido. Se tiver office, vem aqui e coloca on. Ok. Pronto. Agora ele vai pedir uma permissão. Tem 15 minutos. Garantir. Grants. Tá, agora ele tem permissão de superusuário. Você vem aqui em Add Buttons. Pronto. Eu já adicionei o meu, mas vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Você vem aqui com o seu tecladinho e adiciona. Perfeito? Feito isso, você clica o botão que você quer modificar. Pode ser a função que você desejar. No meu caso, é pra desligar. Então, eu vou escolher o botão de e-mail, vai. Que é um botão que não se usa. Cliquei nele, ó. Você vem aqui. Aí você vem com o mousepad e vai em Add. Se você clicar qualquer outro botão, ele vai achar que é o outro botão. Perfeito. Feito isso, tá aqui, ó. O segundo, função Envelope. Você vem, clica nele e customiza ele. Perfeito. Clicou em Customizar. Você tem três opções. Single Tap, que é um clique só. Double Tap, só vai funcionar se você der dois cliques. E Long Press, que é pressionando o botão, tá? Vamos em Single Tap. E aqui você tem várias ações, tá? Você tem as ações principais, que é, por exemplo, transformar esse botão de e-mail no botão de Home, no botão de Ver Recentes. Eu vou, inclusive, utilizar pra isso, tá? Que eu acho que ajuda bastante. Mas, vou aqui no Double Tap. É só um exemplo. Você escolhe a maneira que você quiser. Com um clique, dois cliques. Aí é com você. E, além dessas funções prévias, que você pode navegar indo pra baixo. São várias, né? Você também tem, além das ações principais, os aplicativos, tá? Aplicativos, Chat Cut, que são atalhos. System, que é questões do sistema. Mídia e avançados, tá? Depois eu vou dar, talvez, dar uma passadinha nos outros. Mas, aí é mais questão de você entender inglês um pouco, talvez. Enfim, pra aumentar brilho, diminuir. São questões do sistema. E, enfim, eu vou no principal, que é aqui, Applications, tá? Então, a gente já baixou aquele nosso aplicativo, né? E a gente pode ver que ele tá funcionando aqui e tá na lista. O que a gente vai fazer? Vai clicar em Shutdown. Feito isso, você pode fechar o aplicativo, que já tá feito. Muito simples, né? Isso serve pra, basicamente, qualquer coisa. Então, o seu botão já está configurado, tá bom? Ó, cliquei no... No aplicativo de e-mail, ele já mostrou os recentes. Da mesma maneira que se eu clicar no E, que eu configurei como, vamos por assim, energia, ele já me dá a opção. E é só dar um OK. É isso, pessoal. Muito simples, tá bom? Se vocês gostarem, dá um like aí. E, quem sabe, eu faço um outro vídeo aí. Tenho uns 7 mil canais completamente gratuitos e legais, inclusive. E, através do Perfect Player, tenho 120 canais dos mais variados também. Totalmente legais e gratuitos. Qualquer hora a gente faz um vídeo aí, se tiver uma boa aprovação.